Bom pessoal, e hoje nós vamos ter uma conversa com o professor Paulo Carvalho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde nós vamos bater um papo sobre manejo de pastagens. Imperdível! Canal Agroverdades, o agronegócio passado alívio. Apoio AgroMinas. Bom pessoal, então vamos começar aqui mais um vídeo aqui para o canal Agroverdades. Queria pedir que se você ainda não está inscrito, que se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê um like para que a gente possa estar chegando ao maior número de pessoas possíveis. Hoje nós vamos ter a grata satisfação de falar com o professor, doutor Paulo César Fáxio de Carvalho, que é um dos mais experientes pesquisadores na área de pastagens do mundo. O professor Paulo tem uma ampla experiência do que é a pecuária no Brasil, pecuária a pasto, mas com a ampla experiência de conhecer vários ecossistemas de pastagem, mundo afora. Tem uma ótima interlocução com vários organismos internacionais, como a FAO e outras mais. E é uma pessoa que vale a pena a gente ouvir e tomar as falas dele como lição, para que a gente possa estar cada vez mais avançando aí para uma forra de cultura sustentável, que possa trazer retorno econômico, ambiental e social. O professor Paulo faz um trabalho de extensão na Aliança CIPA, que ele vai falar um pouquinho, que é um trabalho revolucionário, tem metodologias e sistemas de metodologia de utilização de pastagem também inovadoras e exclusivas que ele desenvolveu e que são únicas no Brasil e no mundo. Então é essa pessoa que eu nem sei muito bem nem por onde começar, tamanha os temas que a gente pode falar aqui. Professor, muitíssimo obrigado por você ceder o seu tempo de estar aqui conosco. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória e da formativa, onde você passou aí no seu doutorado, no seu pós-doutorado, as suas experiências em outros países, falasse um pouco para a gente e depois o senhor falasse para a gente como que está o estudo das pastagens no Brasil e o que o senhor espera aí para os próximos anos. Nelman, primeiramente, muito obrigado por esse convite, pela oportunidade de interagir com a tua audiência. É uma satisfação, uma honra estar no teu canal. Muito obrigado por essa oportunidade. Minha trajetória é simples e me chama de Paulo, por favor, tá? O pessoal já me conhece, sim, que eu prefiro que me chame de Paulo. Eu fiz zootecnia, minha família é do interior de São Paulo, sou neto de produtor de laranja, aquela região ali de Bebedouro, Monte Azul, Catanduva, e fiz zootecnia em Javuticabal. E em Javuticabal, sob orientação do professor Luiz Roberto Rodrigues, mais conhecido como Melancia, o Rodrigão, foi ali que, na iniciação científica, tomei contato com a pesquisa em forra de cultura. Naquela época, a gente tinha que fazer um trabalho de graduação, que era um trabalho de pesquisa, pesquisa nossa mesmo, não acompanhando alguém, mas um pós-graduando, era uma pesquisa nossa. E ali eu comecei a ficar bastante interessado na parte de pesquisa, embora eu estivesse fazendo faculdade para depois trabalhar com a família, né? A família tinha fazenda de gado no Mato Grosso, e eu estava sendo, digamos assim, preparado pelo meu pai para ir lá, mas aí comecei a gostar da parte de pesquisa e quis fazer o mestrado, o mestrado na área de forra de cultura. E naquela época não eram muitas as opções, né? Nós estamos falando lá dos anos, final dos anos 80, não eram muitas as opções, e tinha um grupo que era um grupo de muito protagonismo, né? Naquela época, que era o grupo de Porto Alegre, da URGS. E assim eu vim fazer o mestrado em Porto Alegre, e foi nesse período que meu avô faleceu, e aí começaram a ter alguns, vamos chamar assim de uns problemas, né? De sucessão. Eu terminei o mestrado e aí não tinha mais a situação de trabalho com a família, né? Porque eles estavam envolvidos aí no processo de espole, etc. E aí eu comecei e fui trabalhar em fazendas, aqui no sul do Brasil, foi onde eu conheci a minha esposa, e aí estou explicando isso para explicar um pouco como é que eu vim parar em Porto Alegre, né? E depois eu trabalhei três anos em fazenda, no campo, saí para fazer o doutorado, né? Fiz um doutorado de sanduíche, voltando para Jabuticabau e fazendo a minha tese na França, lá no Enrar. E ali, Newman, foi onde eu vinha com, digamos assim, com uma escola americana, né? De Gerald Mott, Flórida, pressão de pastejo, oferta de forragem, esses assuntos, né? Por intermédio de uma influência bastante grande do professor Marasquim, aqui do Rio Grande do Sul, nos ensaios de pastejo, eu vinha nessa linha e no doutorado, de repente, eu me vi numa linha mais ecológica, de uma outra escola que encarava o pastejo pelo seu lado mais ecológico do que agronômico, e eu diria, então, que ao final do meu doutorado eu consolidei, digamos assim, um balanço entre uma visão mais de produção animal, dos ensaios de pastejo, com uma visão mais ecológica do processo de pastejo mais amplo, né? Considero ter tido uma diversidade, uma riqueza de formação interessante, que, de certa forma, é o início de um certo coquetel intelectual que deu base para o início da minha trajetória acadêmica, depois que eu concluí o doutorado, havia um concurso justamente no lugar, na vaga do professor Marasquim, em Porto Alegre, tendo a minha esposa gaúcha, né? E esse vínculo, eu fiz o concurso, tive a sorte de passar, e desde final de 1997, eu venho atuando, então, no Departamento de Plantas Forrageiras e Agro-Meteorologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paulo, você falou muito bem que você passou, então, a ter uma visão não só agronômica, mas ecológica. Qual que é a função, na sua visão, como pesquisador e uma pessoa que tem muito contato com a realidade do produtor pelos seus trabalhos, não só de ciência, né, de tecnologia, mas também de extensão, que você tem atuado muito próximo do produtor. Como que você enxerga, no mundo de hoje, a exploração animal a pasto, dentro desse aspecto da preocupação ambiental que o mundo atual cobra? Eu não sei se é a melhor palavra para descrever, Nil, mas é uma grande confusão, né? Porque até ali, 2008, mais ou menos, 2007, 2008, até antes de uma obra da FAO, justamente, e começou a lançar, a falar que animais em pastejo eram um problema global, né? Até então, era o contrário. Quem trabalhava com animais em pastejo estava associado com ecossistemas naturais, com coisas mais sustentáveis, né? Então, muito recentemente, a partir dessa obra, o mundo começou a discutir os animais em pastejo como um problema. Então, isso, do ponto de vista tanto acadêmico, científico, depois, quanto na parte prática, né? E de comercialização de produtos, né? Isso trouxe um cenário absolutamente novo, né? Tanto quanto desafiador para os produtores mesmo, que é a demanda, né? de se justificar os sistemas de produção, não somente pela sua rentabilidade, pela sua produtividade, mas também pelos seus impactos ambientais, né? Então, por que eu digo de uma grande confusão? Porque nós estamos numa fase ainda de bastante informações controversas em relação a isso, né? E isso, obviamente, que vai até a questão de comercialização, né? Com vários elos da cadeia usando essas novas demandas ambientais, né? Como novas barreiras alfandegárias, barreiras de comercialização. Então, para nós técnicos que trabalhamos com a parte técnico-científica, né? Isso, basicamente, nos impôs que os ensaios, os estudos, o trabalho que a gente vinha fazendo orientado para melhor aumentar a produtividade, aumentar a eficiência dos sistemas e tudo mais, nós tivemos que passar a associar a isso outros parâmetros que significassem o custo ambiental, digamos assim, de cada um desses sistemas de produção. E o Brasil, né? O Brasil, junto com a Índia, né? Os dois têm praticamente a metade do rebanho de herbívoros domésticos do mundo, né? Então, está todo mundo olhando para nós. Isso é uma complicação. Nós somos exportadores de alimentos, né? Nós somos um país que tem uma vocação de alimentar o mundo, né? E a gente vem fazendo isso de forma muito rápida. 50, 60 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos, né? Agora nós somos... Agora nós mantemos, né? Quase 10% da população mundial e isso está crescendo. Então, isso chega lá na ponta, né? No produtor, com legislação, com controles, com novas exigências para a produção que são complicadas. Para o pessoal que trabalha em pastagem, né? Hoje a questão que é mais complicada, né? Diz respeito aos estoques de carbono, à questão de desmatamento, a, digamos, informações confusas, né? De onde vem o produto animal, a carne, né? O leite das pastagens do Brasil. Então, nós estamos, eu diria, hoje numa fase de esclarecimento, de estudos e de quantificação desses impactos, ao mesmo tempo que informando aos consumidores, né? O quanto a pecuária brasileira, a pecuária em pastagem, pode ser a solução, né? E não o problema dessas questões ambientais. Paulo, e com relação aos seus trabalhos, você tem bastante trabalho de extensão, que eu acho que, embora é lógico, não quer dizer que isso é uma exclusividade do seu grupo, mas é uma atuação que não tem sido muito comum de quem tem um grupo consolidado, um pesquisador, um A, do CNPq, ter um trabalho forte de extensão. A minha pergunta é o seguinte, o que te levou a investir na mesma, eu não quero fazer uma, quantificar as coisas, mas talvez com a mesma intensidade que você gera informações, você difunde essas informações, essas tecnologias. Por que é que você tomou essa decisão? Que, para mim, é muito sábia. Nilma, você colocou muito bem, no sentido de que não é comum, e também não é simples. Você sabe bem o quanto a gente, dentro da academia, e também acontece a mesma coisa nas agências diferentes de pesquisa e tudo, quanto mais você quiser fazer, mais problema você vai ter. O sistema não facilita que você tenha outras atividades. Então, sim, é bastante incomum, mas qual é a questão envolvida? Que a sua pergunta é o que nos motiva. Tem a motivação e tem, vamos dizer assim, as possibilidades e as chances que se apresentam. nós temos um grupo bastante consolidado de pesquisas já de vários anos, e aqui eu não vou dizer nada novo, no sentido de que tudo que está na gaveta não serve para nada. Se uma ciência, se ela não é utilizada pela sociedade, se ela não é aplicada, ela não tem razão de ser. Mas esse é um processo, é um processo árduo, no sentido de que tem a parte científica, a parte técnica, depois tem a transferência de tecnologia, depois tem as questões lá da ponta, em nível de produtor, e tem vários agentes e pessoas que, em teoria, deveriam percorrer toda essa trajetória. Nós resolvemos fazer porque, em um determinado momento, você mencionou a Aliança CIPA, que é uma coalizão de grupos de pesquisa, essa coalizão entendeu que já tinha muita informação, muito conhecimento para ser aplicado, mas que aquilo não estava indo na velocidade devida para o campo, para o produtor. Então, nós tomamos frente a um processo com mais entidades, com mais parceiros, para atuar junto a eles no levar a ciência em tempo real ao campo. Então, ao longo de alguns, esses esforços aí representam mais ou menos os últimos 15, 18 anos de trabalho nosso, aonde a gente foi aprendendo e foi construindo uma parceria, uma estrutura, o que eu chamo de um ecossistema de trabalho com empresas como o Sebrae, para dar um exemplo, com cooperativas de crédito, às vezes, entidades da cadeia, a parte privada, como laticínios, como frigoríficos, enfim, parcerias que permitiram com que a gente pudesse trabalhar direto com o produtor em pacotes tecnológicos de coisas, algumas que eram oriundos dos nossos grupos de pesquisa, outros não, outros que foram desenvolvidos por outros grupos e elaboramos uma proposta, um pacote tecnológico e filosófico também de produção, para quem não dizer, no sentido da intensificação sustentável e começamos a aplicar isso diretamente a campo, permitidos por um ecossistema onde tem recursos de outras entidades, tem a formação de recursos humanos por conta da aliança CIPA, das universidades, pessoas formadas com a filosofia e tudo mais, e principalmente, e aí está uma grande motivação, Nilma, tanto motivação nossa para continuar esse caminho, quanto de parceiros que vão aumentando, são os impactos nas famílias dos produtores. é a capacidade de você enxergar isso acontecendo, a transformação dessas famílias pelo conhecimento que você leva nos seus diversos aspectos. Então, quando você vê essa transformação, quando você é testemunho do quanto o conhecimento é capaz de mudar, de trazer vida digna, trazer condições de vida para essas famílias, eu te diria que esse é o grande motivador, certo? E que te faz enfrentar várias situações que não são simples, para você conseguir manter isso. Felizmente, nós estamos falando de uma história aí, o PISA é um grande programa nosso de extensão, produção integrada de sistemas agropecuários, é o nosso mais longevo, tem 17 anos de desenvolvimento. Então, hoje, neste programa, são mais de 3 mil famílias já, com as quais nós já trabalhamos. E tem histórias de uma que nos enchem o coração. São histórias que nos movem, que nos movimentam, que é a sua pergunta. A sua pergunta foi sobre a motivação. A motivação é essa. A gente leva a ciência em tempo real. O Rotatino, por exemplo, lá em 2008, o Rotatino foi lançado oficialmente em 2013. Em 2008, ele estava em três propriedades, começou em três propriedades rurais. Uma aqui no Rio Grande do Sul, São Nicolau, uma em Castro, no Paraná, e uma propriedade em São Miguel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Ou seja, cinco anos antes dele existir, ele estava sendo testado nas propriedades. Ele já estava lá, já estava funcionando, a gente vendo. Então, na verdade, é uma mão de duas vias, porque a gente observa várias das coisas no campo e na propriedade e também traz de volta perguntas para serem geradas novas hipóteses e novos trabalhos científicos. Então, é um modelo que hoje a gente, felizmente, tem muito sucesso com ele. E o grande motivador nisso tudo é que a gente vê claramente que não está trabalhando por nada, né, Nilma? A gente não está... As coisas ajudam, de fato, as pessoas, o conhecimento, de fato, transformam essas vidas e colabora de forma definitiva para uma vida digna deles. Professor, o Paulo, que você pediu para chamar de Paulo, eu vou chamar de Paulo. Paulo, eu sei que normalmente o pesquisador não se sente muito confortável, né, quando a gente fala isso, mas, por exemplo, hoje quando você fala assim, é o Rotatino, ele fala, ah, é o sistema do Paulo, né, do professor Paulo e tal. Eu sei que é lógico que envolveu aí vários alunos de mestrado e doutorado, mas você foi a pessoa que comandou esse processo, que pensou, assim, desde o início. para quem está nos ouvindo aqui, o que é o Rotatino? O Rotatino é um conceito de manejo de pastagens. Ele é um conceito desenvolvido de uma forma diferente, eu costumo dizer. Se você olhar, eu gosto muito de um livro que é de um pesquisador australiano, já falecido, o doutor Humphries, que ele mostra a história da pesquisa em pastagens por intermédio dos trabalhos nos congressos mundiais de pastagens. Começaram na década de 20. Nesse livro, é um livro maravilhoso porque você vê como é que a pesquisa em pastagens evoluiu. Para te dar um exemplo de que todas as propostas de manejo de pastagens, quase, na sua totalidade, elas têm uma trajetória que parte do componente vegetal. Em se tentar usar bem o pasto, qual a melhor forma de crescimento, descanso para pastagens, área foliar, etc. Toda ela pautada em cima de maximizar o crescimento vegetal, utilizar bem o pasto e várias propostas de manejo foram desenvolvidas em cima disso. O rotatino é talvez uma inversão desse olhar, não partindo de uma proposta de manejo olhando para a planta, mas partindo de um olhar sobre o animal, sobre o que os animais gostariam de ter. E isso faz parte daquela minha, daquele banho que eu tomei, digamos assim, da parte ecológica. Eu já tinha tido a minha formação com toda essa visão mais agronômica, ecofisiológica, da produção de pastagem, e depois, pela visão ecológica, eu comecei a perceber que os animais não participavam muito da formulação dessas propostas de manejo, eles não estavam muito nessa equação era mais ou menos assim, quando a planta estiver pronta, põe os bichos, come bem e depois deixa a planta descansar, aí depois, tempo para a planta descansar, era sempre um olhar, se você me permitir essa simplificação, mas um olhar muito para a planta. E o animal era mais um colhedor, uma máquina, uma colheitadeira. E, ao estudar a ecologia do pastejo, a gente faz um resgate de milhões de anos de convivência entre plantas e animais, aprende que o pastejo é uma ciência, tem toda uma fundamentação forjada pela evolução de plantas e animais, e esse era um conhecimento que estava bastante presente na ecologia, para explicar os princípios ecológicos e praticamente ausente no ambiente comercial. E foi o que nós fizemos. Então, nós invertemos um pouco a equação, começamos perguntando para os animais o que eles gostariam e por ferramentas científicas que a gente dispunha e dispõe, a gente é capaz de interpretar o que eles gostariam no manejo de pastagens que fosse feito para eles. E assim nasceu, digamos assim, a filosofia central do Rotatino, e que no final, quando você traduz isso em metas de manejo mais concretas, alturas de entrada e de saída, por exemplo, quando você aplica isso no campo, você tem uma série de surpresas. Algumas para citar, é a surpresa de que você, para exemplificar com o pastoreio rotacionado, que é bastante utilizado e sinônimo de intensificação, o Rotatino acaba usando muito menos divisões do que o rotacionado convencional, ele tem altura de entrada mais baixa, alturas de saída mais altas, intervalos de descanso muito pequenos, e tem algumas propriedades emergentes, que é como eu costumo chamar, que na academia, na pesquisa, a gente não percebia, dada a escala de estudo e tudo mais, e quando se aplica no campo, começam a ter coisas super interessantes, por exemplo, aplicado nos sistemas leiteiros, isso significa uma economia de tempo, tempo, hora, trabalho, da família, temos reportes de 40 minutos a menos de trabalho, duas horas a menos trabalho, pelo fato de ter que fazer menos divisões, pelo fato de uma consequência de diminuição de necessidade de suplementação, ou seja, propriedades emergentes reações ou reações em cascata, que acabam tendo efeitos muito mais amplos do conceito de manejo do que a gente pensava originalmente. Para fins de uma explicação breve e simples, a grande diferença é essa, é um olhar em cima de comportamento animal, de comportamento ingestivo, um manejo que é focado no animal, sem dúvida, no início, mas os estudos sobre as consequências da planta, de novo, são maravilhosamente positivos, com aumentos de crescimento, a planta respondendo positivamente a isso, tanto na parte aérea quanto na parte de crescimento radicular, de certa forma, eu diria em concordância com o fato de que ambos estão há milhares de anos convivendo uns com os outros. Então, só poderia dar certo também para a planta se você observa o que o animal quer, porque o animal não tem o objetivo de terminar com a planta, porque ele depende da planta, não tem razão dele querer terminar com a planta. O que acaba acontecendo como terminar a planta ou chamada degradação do pasto e coisas desse tipo é o fato de que a gente não deixa o animal fazer o que ele quer. A gente está no manejo de pastagens atual, a gente está errando, em particular em relação às intensidades de pastejo, causando problemas de funcionamento nesses sistemas pastoris, de forma geral, degradação do pasto. Degradação do pasto como uma consequência da intensidade de pastejo e também da fertilização, mas essas questões estão associadas. Nós temos, para dar um exemplo, nós temos pastos nativos aqui no sul do Brasil que tem mais de 200 anos em uso e então eles não são fertilizados, e eles não estão degradados. Para dizer que a não fertilização é um problema, mas o principal problema é a intensidade de pastejo excessiva. Ok? E a gente, então, hoje, no manejo, seja em pastoreio contínuo, seja em pastoreio rotacionado, nós continuamos, são ferramentas diferentes para causar o mesmo erro normal, que é o erro de que a gente força os animais a comerem aquilo que eles, se eles pudessem, eles não comeriam, a não ser obrigados. O rotatino respeita isso. Professor, Paulo, é o hábito, Paulo, você falou de um sistema que tem sido, tem avançado no Brasil, que é o rotatino, onde tem técnica, onde tem uma equipe que entende de manejo de pastagem, o rotatino tem entrado e não é, eu acho que, eu também respeito muito, tem outros sistemas que também, mais ou menos, que acabam funcionando, mas me chama a atenção o seguinte, ultimamente nós tem uma teoria de alguns, mas talvez não, não cientista, de que o animal tem que comer tudo, inclusive plantas invasoras, e aí fala sobre o sistema ultra denso, você fica à vontade se você não quiser comentar, mas isso tem crescido na mídia de uma forma assustadora, o quanto que esse, o contrário do rotatino, onde você respeita planta, respeita animal, é, 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 é seguido e o sistema que fala que tem que comer inclusive plantas invasoras, ou seja, que são, que o animal come porque não tem outra opção, que é pela densidade do, é, pela alta pressão de pastejo em uma lotação de duas mil cabeças por hectare lotação instantânea, né, o que, como que você vê isso aí, uma, para uma propriedade que vá utilizar? É, o primeiro ponto importante, talvez, Newman, de, de, de frisar, é que tudo depende da comparação que você está fazendo, ou seja, se a tua comparação, se a tua linha de base for um pasto altamente degradado, já foi errado, já está tudo errado ali, é, qualquer coisa que você fizer provavelmente vai ser melhor em relação a como estava, ok? Qualquer coisa. Então, esse é um ponto que muitas técnicas, muitas propostas, eles, eles se apoiam nisso, mas eu tenho, e vai e mostra propriedades em coisas que deu certo, sempre vai dar certo comparado a como era antes, não quer dizer que é a melhor forma de condução, a melhor opção, então, esse é um ponto importante, isso vem lá ainda de, porque o ultra denso é o momento atual de, uma, se você olhar em retrospectiva, tem vários nomes diferentes e várias, é, é muito semelhante com alguns nomes diferentes, mas sempre é usar bem e dar descanso, ok? Vamos colocar dessa forma, tudo é, usa bem, come bem, tudo, e dá um descanso longo, muito bem, e aí tem vários nomes, tem vários descansos aí, maiores ou menores, então, o primeiro ponto é esse, tá? o que que tem predominado como conceito de manejo? É exatamente isso, deixar a planta descansar e crescer, se recuperar, acumular pasto, botar o gado e comer, e comer tudo, e comer bem, tá? Muito bem, você já viu isso no mundo natural, o bicho simplesmente parar, ficar parado num lugar e comer até aproveitar tudo, isso não existe, né? Servivos naturais, aí os bichos puderem escolher, ele não faz isso, né? Mas a gente acha que eles deveriam comer tudo, porque se não comer tudo, vai sobrar, e se sobrar, vai perder, e essas palavras que eu estou falando, elas são muito, muito fáceis de enganar, porque ninguém quer perder nada, você quer ter eficiência de colher as coisas, então se você apresenta um sistema onde vai ter eficiência de colher, quem é que vai dizer que não, um sistema é eficiente eu não quero, eficiência é uma palavra já é uma palavra bonita, esses sistemas todos, eles operam com pequenas, com pequenas alterações, mas sempre nesse sentido, de acumular pasto e comer tudo e aproveitar bem, iria se aproveitar bem para não perder o bicho não pode escolher e ele tem que comer tudo, inclusive planta invasora como você está dizendo, tem que comer tudo, quando você você acha que o sistema tem que ser assim, você indiretamente assumiu que a preferência e a seletividade dos animais é algo ruim, algo a ser combatido, porque o resultado de preferência e a seletividade é sobrar e sobrar é ruim, então eu faço um sistema de produção ultra denso, por exemplo, o nome que você usou, um monte de bicho, lotação instantânea altíssima para comer tudo e aproveitar bem e ser eficiente, é o que eu chamo, eu tenho chamado e vou explicar os problemas disso, mas a gente já pode citar, já pode deixar uma interrogação para a audiência, que é, se você forçar qualquer um de nós ou bicho a comer tudo, você acha que vai dar certo? Um sistema que é obrigado a comer absolutamente tudo? Eu acho que vai dar certo isso? Vamos agora, os animais estão convivendo no pastejo, eles sabem fazer pastejo, eles aprenderam a comer assim, ruminante 30 milhões de anos, e o homem apareceu para manejar isso aí, apareceu faz 10, 12 mil anos, é uma gota no oceano, aí, 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 começou a história do manejo de pastagens, e aí, nós tomamos para nós assim, bom, então, agora é comigo, eu que vou pilotar essa história aí, né, e começou com os pastores, os pastores, quando conduziam os rebanhos, eles sabiam a preferência dos bichos, eles sabiam a necessidade nutricional dos bichos, eles conheciam a vegetação, dentro da vegetação eles identificavam o que que era o, a gente chama de menu, o modelo menu, o que que era a entrada, o que que era o prato principal, o que que era o arroz, o que que era o feijão, o que que era a picanha, o que que era o pudim, eles sabiam tudo isso, conduziam os animais, com uma sabedoria, com alto envolvimento intelectual, 10 mil anos atrás, hoje ainda tem pastores, né, assim era o manejo de pastagens, o que que é o manejo de pastagens hoje, divide em 30, em 60, em 70 piquetes, um por dia, às vezes movimenta seis vezes por dia, como tu tá dizendo, pá 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 pá, fecha lá, ou seja, não tem envolvimento intelectual algum, não tem, não tem interação com planta ou com animal algum, eu tenho chamado, Nilman, que a gente involuiu de pastor a ditador, o manejador hoje é um ditador, come isso, come, e só sai daqui quando terminar tudo, e passa pro próximo, ou seja, a gente assumiu uma postura de opressão alimentar, se eu posso dizer assim, uma palavra tão em moda atualmente, nós nos desconectamos da vegetação, nos desconectamos dos animais, volta seis vezes por dia, passa aqui, quando o rapaz estiver olhando o chão, passa pro próximo, e esse é o manejo, esse é o envolvimento, e eu tenho visto pessoas falarem que isso, e esse manejo ele faz com que os animais percam as preferências e pastejem com voracidade, como se isso fosse uma coisa positiva, ou seja, a interpretação atual do manejo sobre os fundamentos de que o pasto tem que crescer e tu tem que comer tudo, incorre num erro fundamental, que é obrigar os animais a comerem tudo e as plantas terem que descansar porque você cansa as plantas. O rotatino é justamente o oposto disso, eu tenho feito a brincadeira que no rotatino o pasto não cansa, e por isso que os intervalos de descanso são só pouquíssimos dias, não tem efetivamente descanso. Mas tem essa moda, não vou dizer que o rotatino não seja de uma moda, o rotatino não é comercial, isso é importante dizer, ele é um conceito, qualquer um pode fazer, não tem preço, não tem investimento nenhum e não tem ninguém fazendo nenhum marketing em cima disso, diferentemente de outras situações. E essa última, que é do Ultradenso, nós temos feito estudos, quando os animais são obrigados a comer o que eles não querem e você mede alguns indicadores metabólicos dos animais relacionados a bem-estar, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quando aqueles que advogam pelo bem-estar dos animais e tudo mais, quando eles descobrirem o sentimento, digamos assim, dos animais expresso pelas suas reações metabólicas, quando eles são obrigados a pastejar dessa forma, e tem gente que ainda diz que assim é na África, na savana, os animais pastejam dessa forma, de jeito nenhum, 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 só para te informar, o pastejo ultradenso, hoje, duas mil cabeças, duas mil vacas por hectare, dá uma área por animal instantânea de cinco metros quadrados, hoje, você não aprovaria isso, numa comissão de ética do uso de animais para a experimentação, não estou nem dizendo para a produção, não, para a experimentação, que a gente, teoricamente, seria mais leniente com algumas situações que necessitam de ser testadas, às vezes, numa condição mais estressante para o animal, ela não, ele não passaria nas ceuas, nas ceuas aí, com esse espaço por animal, agora, você imagina numa questão comercial, mas, é, bom, vamos seguir em frente aí com outros, outros assuntos, né? Eu faço só mais um comentário, se você me permitir, porque a sua lembrança é muito boa, né, falando dos comitês e éticas, a gente não conseguiria fazer um experimento com uma densidade e tal, mas isso me faz lembrar de outra, de outro, outro equívoco que a gente, que vem de longo tempo que a gente faz, que é associar a carga, a lotação, como se isso fosse uma coisa, um parâmetro positivo, quanto mais aguentar bicho por hectare, melhor é o pasto, como se, como se houvesse uma associação desse tipo, isso é um grande equívoco, animais por hectare é estoque, isso não é produção, isso não é nada, então é interessante as pessoas advogarem sistemas e às vezes até variedades novas de capim e tudo mais, dizendo, isso aqui suporta não sei quantos bichos por hectare, como se isso fosse um parâmetro, uma característica positiva, né? E isso é absolutamente um equívoco, né? Isso não tem nada a ver com produtividade, isso tem a ver com estoque, e aí eu vejo que no mundo comercial, as pessoas se aproveitam desses equívocos, né? E vendem isso como característica positiva, né? Que está diretamente associado com a eficiência de colheita, né? Como se a eficiência de colheita fosse também um objetivo de manejo, comer até o chão. Exatamente. Mas, Paulo, eu acho que a gente vive uma época, quer dizer, você que é o entrevistado aqui, eu não posso ficar dando opinião, mas a gente vive uma época de, assim, que se você pega os livros de forragem e cultura, figuras da década de 60, que são totalmente consolidadas, né? Uma explicação de maneira de pastejo, parece que apagaram tudo, né? E as pessoas criaram os conceitos que a gente não sabe alicerçado em que, né? Mas eles estão aí, é incrível como que você disse que tem algumas palavras que são chamativas, né? E acaba que as pessoas vão, né? A gente vive num ambiente de muita mídia, né? E eu falo aqui pelo canal, os que me seguem sabem muito bem disso, né? Eu não convido ninguém aqui para ter tantas visualizações, eu quero que as pessoas tenham um local que elas venham e que encontrem ciência, encontrem, mas pode até ser que você pense de um jeito, vem um outro aqui que pensa diferente, que é assim que a gente faz ciência, né? Com divergências, mas divergências que se suportem, né? E que podem ser baseadas em experimentação, em pesquisa, etc. hoje uma coisa que tem sido muito comentada e é um assunto que eu diria que é um assunto da moda, é a questão dos créditos de carbono. Como que você, dentro das suas pesquisas, o que você tem avaliado de como que as pastagens podem se inserir nessa realidade, se vier a ser uma realidade? Olha, Nilma, esse é o assunto da moda, como você falou, felizmente a gente já vem trabalhando com essa temática também há mais de 15 anos, mas ela agora chegou nessa moda. E eu resumiria da seguinte forma, tem sido subestimado o que o manejo de pastagens pode contribuir nessa equação de diminuição de emissões por unidade de produto animal produzido, tem sido subestimado. Mas, por outro lado, é muito interessante o tema, porque é o que a gente sempre brigou desde o início da nutrição de iluminantes em pastejo, diminuir metano é aumentar a eficiência, então, o que a gente hoje sabe melhor é o quanto em pastejo você é capaz de diminuir essas emissões. Estou lembrando agora de um trabalho que a gente publicou há poucos anos atrás, fazendo as medições e indo até a carcaça, usando cordeiros como modelo animal, uma diminuição de 62% nas emissões de metano quando você expressa por unidade de carcaça produzida. Então, hoje se fala muito em aditivos, em outras, inclusive, em melhoramento genético animal, enfim, tem várias linhas das mais diferentes, mas a de manejo de pastagens, nessa equação, ela tem sido pouco abordada. De novo, não é muito comercial, você não vende muita coisa com manejo de pastagens, e isso também tem esse aspecto, a gente sabe que tem nessa temática. Então, em manejo, você pode diminuir as emissões enormemente com manejos que vão no sentido, justamente, de priorizar a ingestão e não ir para o lado de comer tudo até o chão. Você consegue minimizar as emissões de forma bastante pronunciada. E depois, o outro lado, que é o diferencial, o grande diferencial do ecossistema pastoril, é de ter solo, planta, estoques de carbono, coisa que muitos dos outros sistemas de produção não têm isso, não têm a parte de estoque, de manejos que possam significar aumento de estoques. E, claro, que também existe uma certa polêmica enquanto as pastagens são capazes de estocar carbono, mas nós estamos falando de algo que representa algo em torno de 2 bilhões de hectares em nível global. uma superfície enorme, enorme de área que tem capacidades diferentes desses estoques. No Brasil, se você olhar um mapa global de potencial de estoques de carbono em extremos pastoristas, o Brasil se destaca fortemente em relação a outros ambientes. Então, tem mais esse assunto que tem que ser explorado de forma bastante forte no sentido de botar números nessas possibilidades. A gente tem trabalhado bastante nisso, existe essa possibilidade. Nós temos, nós somos abençoados, eu diria, na nossa área de trabalho, porque mitigar metano, aumentar estoques de carbono, converge com aumento de produção no sistema, não são antagônicos. Então, está tudo bem, a gente vai seguir trabalhando com aumento de produtividade, tudo tranquilo, mas tem que quantificar essas coisas. E o assunto mercado, eu tenho ilustrado o mercado de carbono como uma piscina pequena cheia de tubarões. É um assunto hoje bastante, eu diria, polêmico, tem muita gente querendo surfar nesse assunto. do ponto de vista científico acadêmico, o que ele tem trazido de forma bastante importante é o quanto é valioso experimentação de longo prazo. O quanto é valioso. Na Aliança CIPA, nós temos sete experimentos de longo prazo. O mais novo tem quatro anos, o mais velho tem 37 anos. E quando você tem, por exemplo, esse de 37 anos, manejo de pastagem, 37 anos, estudando intensidades de pastejo, e você avalia a evolução dos estoques de carbono numa escala temporal desse tipo, isso tem um valor precioso, uma quantificação também importante. Então, nessa nova moda, digamos assim, eu costumo dizer isso tudo é um pouco vinho antigo em garrafas novas, como tem o termo por aí. Essas coisas sempre foram preocupações, sempre tiveram parte, ciclo de carbono é uma coisa fundamental no manejo de pastagens também, só que agora tem novos nomes, novos parâmetros e a gente tem que talvez seguir naquele objetivo central de que os animais comam bem, que as plantas cresçam bem, que os solos tenham saúde de tudo mais, só que medindo, quantificando novos parâmetros que vão ajudar a gente a quantificar o valor desses ecossistemas para o mundo. E o Brasil tem milhões de hectares de pastagens, milhões de hectares. O Brasil é um grande contribuidor potencial para mitigar gases de efeito estufa. Um grande, um grande contribuidor. O que a gente pode fazer, a gente tem fotossíntese, a base disso tudo é fotossíntese. Fotossíntese é que põe carbono para baixo. Nós temos extensas áreas para isso. É uma pena que a visão global esteja sendo levada, de uma forma por vários interesses, a querer nos culpar pela pecuária, enquanto que é justamente o contrário. A gente tem pecuária, e para não dizer integração da pecuária com a lavoura, com uma capacidade de aumentar a produção de alimentos por unidade de superfície, aumentar a produção de alimentos por unidade de gás emitido, aumentar a produção de alimentos por unidade de carbono estocado, que é muito superior à grande maior maioria dos demais países do mundo. Nós podemos salvar esse mundo do aumento de população e das demandas de alimentação. Não era para a gente estar se defendendo, era para o mundo estar celebrando o fato do Brasil ter essa capacidade. Eu acho que a gente não tem como fugir. no fundo muita coisa as pessoas não querem ver e que é muito o que é lamentável que as pessoas não querem enxergar, mas tem muito interesse comercial travestido de preocupação ambiental. Eu digo sempre que não que não tem uma pessoa mais... A gente sabe, Paulo, porque o produtor rural não tem como não ser preocupado com as questões ambientais. Tem um cara que é meio fora do padrão, que destrói, isso aí tem, isso aí tem em todo canto, mas as questões ambientais chegam diretamente para quem produz, é a primeira pessoa que sofre. então é um público extremamente preocupado porque ele sente muito as questões essas quando você tem alguma coisa que ambientalmente afeta o sistema, ele sente, ele é quem sente primeiro. Mas, bom, nós já estamos chegando aqui a uma hora, né, e a gente já daria para a gente conversar aqui mais umas três horas falando aí de pastagem, mas, Paulo, eu queria te agradecer, foi extremamente interessante aqui todas as suas colocações, né, eu espero que a gente numa próxima oportunidade você venha aqui para a gente, vamos fazer um evento aqui para a gente estar falando aí sobre manejo de pastagens, né, e o que a gente pode fazer com essa essa riqueza que nós temos aí tanto de em termos produtivos como principalmente até ambientais. Passar para você aí para você deixar aí alguma mensagem e depois volta para mim aqui. É, só concluindo a última a última a última questão em relação aos produtores, né, nossos produtores rurais, eles têm nas suas próprias propriedades privadas, né, eles conservam 33 milhões de hectares em vegetação natural, isso não existe em nenhum país do mundo, né. A gente, mais uma coisa que deveria celebrar muito, né, os proprietários rurais que nós temos nesse país, né, e as, e para celebrar isso, tu sabe que eu fico propondo as emissões de gases, as unidades de emissões de gases, o pessoal fala em mitigar, árvore para mitigar gado, eu digo sempre o contrário, que as unidades de mitigação deveria ser por número de apartamentos na capital, o número de pessoas que moram em cidade, coisas desse tipo, sabe, porque é, são os produtores rurais que resolvem os passivos ambientais criados na cidade. Então, só queria concluir com isso, né, porque os nossos produtores, né, os nossos sistemas de produção, nossas extensas áreas, né, são de fato solução e não são o problema. É uma pena que haja muita desinformação a respeito disso. E o teu canal, né, o Agro Verdades, é justamente um dos canais importantes que a gente tem para tentar trazer informações, conhecimento, para esse debate. Então, eu te agradeço a oportunidade, né, de interagir com você, de interagir com os seus seguidores, né, te parabenizar por isso, né, porque alguém dentro da academia que faz um trabalho desse tipo também é muito raro, né, eu, isso é extensão pura, isso é levar o conhecimento ao público, à sociedade, ademais de alunos, né, e da comunidade acadêmico-científica. Seu canal é um importantíssimo meio, né, de se combater essa desinformação e essa oportunidade que você está me dando hoje de interagir, de expressar o que a gente vem trabalhando, né, e o que a gente construiu ao longo dessa trajetória que hoje nos faz fazer esses tipos de proposta, trazer esses tipos de conceito e esses exemplos aí de aplicação de ciência a campo, né, são momentos como esse que oportunizam a gente poder difundir o nosso trabalho. Então, muito obrigado pela oportunidade. Paulo, na verdade eu é quem agradeço que você esteja aqui no canal e que eu acho que, por exemplo, na sua região o trabalho é muito conhecido, né, o trabalho que você faz, mas também até estados como Mato Grosso, que tem pessoas que foram formadas na sua equipe que levam essa, porque eu não acho que é um método, é uma filosofia de trabalho, é diferente, porque método todo mundo consegue fazer, desenvolver um, repetir um método, mas se você não tiver a filosofia, você não dá prosseguimento no primeiro entrave, você já já abandona aquele método e vai atrás de outro, e quando é uma filosofia, você teima, no sentido não é de teimar, mas de buscar opções, até vai ao extremo ali de trabalho, para que as coisas realmente dê certo. queria agradecer de novo imensamente, tá, e terminar como sempre dizendo que esse foi mais um Agro Verdades passando o agronegócio do Brasil a limpo. canal Agro Verdades o agronegócio passado a limpo. Apoio Agro Minas.